O governo golpista de Michel Temer, comandado cada vez mais pelos chefes militares, como o general Sérgio Ettingói, ministro do gabinete de segurança institucional, e o entreguista Pedro Parente, presidente da Petrobras, estão dando de banana, a preço de banana, toda a riqueza nacional. É o caso, por exemplo, do petróleo, cujo barril está sendo vendido a dois reais para os piratas, tubarões e estrangeiros, enquanto o povo brasileiro tem que pagar uma das gasolinas mais caras de todo o mundo. Contra essa situação, os caminhoneiros se levantaram, assim como também marcaram greve para as próximas 24 horas, os petroleiros que já estão parando algumas refinarias de todo o país. O país enfrenta o maior caos provocado pelo regime golpista e a luta dos caminhoneiros e dos trabalhadores enfrenta esta situação. Em todo o país há paralisações, milhares de trabalhadores já não conseguem comparecer aos seus locais de trabalho, escolas fechadas, universidades em greves e enormes mobilizações contra a destruição da economia nacional e a degradação das condições de vida de todo o povo brasileiro. Já são mais de 27 milhões de desempregados e subempregados. Por isso, companheiros, mais do que nunca, nós do Partido da Causa Operária entendemos que é hora de chamar a greve geral. E quem tem autoridade para fazer isso é a central única dos trabalhadores, a maior organização de luta da classe operária e de todos os trabalhadores brasileiros, que esteve à frente das mobilizações contra a derrubada da presidenta Dilma e pela anulação do golpe de Estado comandado pelo cafajeste Michel Temer e por outros golpistas. É hora de uma grande mobilização, é hora de parar todo o país, de tirar proveito da situação para impedir que os reacionários, os direitistas, aqueles que defendem a intervenção militar, tomem uma atitude no sentido de fazer avançar o golpe contra o povo brasileiro. É hora de unir a luta dos trabalhadores com a luta dos caminhoneiros, dos petroleiros e parar todo o país para derrubar o governo Temer, para exigir o fim desse regime golpista, a nacionalização do petróleo, que a Petrobras seja 100% estatal e esteja colocada sobre o controle dos trabalhadores. É hora de conquistar também, imediatamente, a liberdade para o ex-presidente Lula, garantir o seu direito, de pleno direito de participação política, a libertação de todos os presos políticos e colocar nas ruas a campanha Lula-presidente, que é a vontade da imensa maioria do povo brasileiro. Chamamos os companheiros da CUT a convocar em plenária, reuniões, assembleias, a colocar em marcha todos os esforços necessários para parar o país, realizar a maior greve geral da história desse país, para colocar abaixo o regime golpista e garantir a vitória da classe trabalhadora e do povo brasileiro contra aqueles que querem entregar a economia nacional, destruir a nossa nação e submeter a um regime de fome e miséria os trabalhadores e a juventude de todo o país. É hora da greve geral, que a CUT, a maior organização de luta dos trabalhadores, cumpra com seu papel e convoque a mobilização.